Técnicos do Ministério da Saúde discutiram hoje em Brasília como será feita a campanha de vacinação contra a dengue, inicialmente marcada para o mês que vem. A responsabilidade pelo trabalho de imunização ficará com o Sistema Único de Saúde. Boa noite Beatriz, Jaqueto e a todos que nos acompanham. Essa definição ainda não foi feita. Na reunião realizada hoje aqui no Ministério da Saúde, com membros técnicos e especialistas, epidemiologistas e infectologistas, foi discutido qual seria o ideal, qual público seria ideal ser atendido nesta primeira fase. O diretor do Programa Nacional de Imunizações, Eder Gatti, explicou que a recomendação da Organização Mundial da Saúde, OMS, é que sejam vacinadas as pessoas de 6 a 16 anos. ocorre que a quantidade de imunizantes que o Brasil vai receber para prevenir a dengue não atende por completo a população dessa faixa etária aqui no país. Deste modo, uma ampla discussão está sendo realizada para definir quem serão as pessoas que poderão ser atendidas neste primeiro momento e em quais regiões isso deve ser feito. Numa próxima reunião, que será realizada na última quinta-feira do mês com os representantes dos estados e municípios, as deliberações feitas pela equipe técnica do Ministério da Saúde serão levadas, serão apresentadas e a expectativa é que a partir dessa reunião este público seja efetivamente definido para que a campanha de vacinação comece já em fevereiro. O Ministério da Saúde vai receber no mês que vem 460 mil doses da vacina que previne a dengue e ao longo do ano serão 5 milhões e 200 mil doses. Também há um acordo de doação em andamento que pode elevar a quantidade de doses para 6 milhões. Com isso, cerca de 3 milhões de pessoas poderão ser vacinadas. A gente confere agora um trecho da fala do diretor do Programa Nacional de Imunizações, Eder Gatti, sobre essa discussão. A gente tem uma limitação de produção. O Laboratório Produtor garantiu apenas 5 milhões e 200 mil doses para este ano, para que a gente possa comprar, mais um quantitativo para doação, que seriam as doses que nós iríamos utilizar este ano. Além desse quantitativo que é bem reduzido, se vocês fazerem a conta, a gente vai conseguir vacinar um pouco mais de 3 milhões de pessoas com esse quantitativo que é colocado para o ano de 2024. E esse quantitativo de doses, ele também tem outra limitação, que é o fato da distribuição ser cadenciada ao longo do ano. Então, a gente tem esse desafio imposto pela condição, enfim, de compra, de produção, que o próprio produtor traz para a gente. Mas, diante disso, a gente não abre mão das vacinas oferecidas e vamos elaborar uma estratégia para otimizar, para usar da melhor forma possível, essas vacinas que estão sendo adquiridas. Essa vacina para prevenir a dengue já é utilizada no Reino Unido e países como Islândia e Noruega. Mas, segundo o Ministério da Saúde, o Brasil é o primeiro país a disponibilizar a vacina no sistema público de saúde. Esse imunizante vai custar R$ 95,00 por dose aos cofres públicos e será aplicada pelo SUS. O Ministério da Saúde enfatiza que o início dessa vacinação não descarta a necessidade de manter os cuidados que a gente já conhece para combater o Aedes aegypti, como não deixar água parada. O Ministério da Saúde é o primeiro lugar. O Ministério da Saúde é o primeiro lugar.